Primeiro, vou molhar o cabelo, fazer a divisão de topo, vamos secar para a gente poder começar a cortar pela lateral. Secamos o cabelo, agora vou passar o pente 3 na altura da recessão média. Quando nós passarmos o pente 3, chegou aqui na recessão média, vamos puxar a mão para fora aqui, preservando a aresta. Agora nós vamos passar o pente 2, chegar ele lá onde nós passamos o 3 e fazer também esse movimento em si com a nossa mão. Você que quer aprender ainda mais, clica no link que está no meu perfil. É o link do meu curso online. Lá nós temos mais de 50 aulas já disponíveis para você e toda segunda-feira tem aula nova, não só de corte, mas também de barba, gestão, marketing. Você vai aprender também a fazer químicas, como selagem, platinado, relaxamento. Só você clicar lá no link. Bem, agora vou passar aqui a zero da máquina de acabamento. Um dedo na lateral, dois dedos na parte de trás. Depois, um dedo acima da onde eu passei a zero, eu vou passar o pente 1 criando uma nova marca. Agora nós vamos tirar a marca da 1 usando o pente 1,5 com a alavanca alta, intermediária e baixa e depois com o pente 1 da mesma forma. Agora na marca da zero, nós vamos usar o pente 1,5 com a alavanca alta, intermediária e baixa. Tiramos aqui o excesso da marca, agora a gente volta do pente 2 até a zero de forma bem rápida para dar uma conferida. E aí E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos marcar o perfil Fazer esse acabamento na lateral E aqui na costeleta Pessoal, olha só Mesmo o cabelo dele sendo bem espaçado E tendo aqui alguns relevos aqui no crânio Vocês podem ver que se você segue um padrão na hora de fazer um degradê Você consegue sim deixar ele com um aspecto bacana Agora nós vamos molhar e cortar aqui a parte de cima Na hora de cortar a parte de cima do cabelo dele Sempre que o cabelo for projetado para trás ou para frente Nós podemos jogar ele aqui todo para o meio E cortar ele aqui de uma vez só Só que quando nós fazemos o pompador Nós deixamos o topete maior e a parte de trás menor Aqui ele vai ser o contrário Atrás ele tem que ficar maior Então eu vou jogar esse cabelo todo para o meio Vou puxar ele para cima E vou colocar aqui o meu dedo em 45 graus Deixando o topete descendente Ou seja, ficando mais curto nessa parte da frente Agora que nós cortamos o cabelo Na parte de cima Nós vamos puxar aqui o cabelo para baixo E tudo que estiver ultrapassando Essa marcação aqui, essa parte mais escura da aresta Que nós temos na recessão média Nós vamos cortar Então puxa para cá Aí aqui embaixo nós temos o tamanho da recessão média E aí nós cortamos essa parte que está ultrapassando Cortei aqui uma vez, eu puxo e confiro novamente Vamos fazer isso também na parte de trás e do outro lado Agora nós vamos secar esse cabelo para frente E aqui a parte de trás de acordo com o redemoinho Então onde ele cresce para o lado Nós vamos secar ele projetando aqui um pouco para o lado Aqui ele cresce para baixo e projetado para o lado esquerdo Então nós vamos secar dessa forma Respeitando aqui o caimento natural Aqui, bem na altura da recessão alta É onde eu pego como referência Para poder fazer o acabamento Então o dele, gente, eu tiro bem em cima aqui Está bem no limite mesmo Pessoal, então aqui Dá uma olhada A gente passa a mão Dá uma bagunçada no cabelo Olha só como que já muda bastante O visual, vocês estão vendo aí O antes e o depois Como que melhora E é bem prático para o cliente Só vai passar a mão ali de manhã Dá uma bagunçadinha aqui na parte de trás E já está pronto Agora, caso queira dar uma produzida ainda maior Vou mostrar para vocês agora Para você tirar uma foto Como realçar ainda mais Ou se esse cliente vai para um casamento Para algum evento Como que você pode deixar ainda mais destacado Esse cabelo Primeira coisa aqui Você vai usar a pomada em pó Que é uma pomada que vai deixar o cabelo Com aspecto de fosco Mas vai dar um volume Vai dar um movimento Na parte de trás Nós deixamos ele mais bagunçado Na parte da frente Ele tem que ficar mais certinho ali No acabamento Deu uma bagunçada aqui Na parte de trás A gente vem aqui na parte da frente E deixa ele mais certinho E agora a gente vai usar o Topic Ah Rafael, mas o cliente não tem Topic em casa Primeiro, que eu tenho muitos clientes Que gostam tanto de Topic Que compram para usar em casa Eu ensino como fazer essa aplicação Mas claro que é a minoria Mas como eu falei Isso aqui seria no caso Se você fosse fazer Para a pessoa ir para uma festa Para algum evento especial Esse Topic Ele é castanho escuro A gente tampa aqui a testa E aplica Mais nessas partes Mais claras do cabelo Então onde ainda tem Está aparecendo aqui Um pouquinho da entrada Dá para dar uma penteada E disfarçar sim Mas você vem com o Topic Ele dá uma escurecida Aqui no couro cabeludo E ele é super natural Pessoal Está aí então o resultado para vocês Fiz o degradê na lateral Fizemos o crop aqui na parte de cima Vocês viram esse cabelo Sem pigmentação E ele jogou um Topic aqui no meio Então a pessoa vai para um casamento Vai para um evento O cabelo está massa O cabelo está bem realçado Mas no dia a dia também Mesmo sem a maquiagem capilar Essa opção fica muito melhor Do que ficar tentando Deixar crescer aqui A parte de trás Fazer um tupete Jogar o cabelo para o lado E fica mais prático também Para o cliente estar cuidando Espero que vocês tenham aprendido Agora é colocar em prática E lembra viu gente Nós somos barbeiros Milagre nós não fazemos não Então E aí E aí E aí